Oh Cupido Ele me passou pra trás Meu beijo refusou e meu amor não quis Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Eu viro um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz a angústia e a dor Oh Cupido Oh Cupido Meu coração Oh Cupido Não quer saber de mais uma paixão Oh Cupido Por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh Cupido Ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve Mas é tão bom sonhar contigo Oh, luar tão cândido Sobe um banho de lua Numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor Vai ser tão bom sonhar contigo Ah, luar tão cândido Tchim, tchim, tchim A raio de lua Tchim, tchim, tchim Baixando bem ao mundo Oh, lua A grande da lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve Mas é tão bom sonhar contigo Ah, luar tão cândido Tchim, tchim, tchim Raio de lua Tchim, tchim, tchim Baixando bem ao mundo Oh, lua A grande da lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve Mas é tão bom sonhar contigo Ah, luar tão cândido Mas é tão bom sonhar contigo Ah, luar tão cândido Mas é tão bom sonhar contigo Ah, luar tão cândido Tchim, 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 tchim Tchim. Pra de lua Censurar ninguém se atreve A fundação que mantém Tchim, tchim. Tchim, tchim Tchim, tchim Tchim, tchim Amém.